Agora Gibson, dá uma força pro Gibson aí, tá? Vamos tomar goiás! Bora Gibson! Aí, 2x0, viu? 2x0 pra tua! Foi ponto não? Foi, pô, 2x0. Ele deu o ponto mesmo? Deu, deu, deu. Good! Good, Nick, vamos lá! Bora Gibson! Boa, boa! Puxa pro meio, puxa pro meio, puxa pro meio, puxa pro meio, derruba, derruba! Olha aí, pô! Tá na boa, tá na boa! Defende isso aí, defende isso aí! Cabeçal o tempo, cabeçal o tempo! Isso, vai aí, ó! Se liga! Se liga na luta aí, bicho! Ah, só tá fazendo isso aqui, ó! Ah, só tá fazendo isso aí, perfeito! Vem lá! Aí! Aí! Tô com essa porra! Tô com a luta, aí! Tô com o pé! Tô com o pé! Aí! Tô com o meu pé! Aí! Tô com o meu pé! 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 Que vagabunda com o Raiz? O Raiz do Caralho, fica aí irmão, eles acham que as pessoas Adelão Like aí, mano! A posição do Turpiza ali? Ê, moça! Dá sono, lá e volta bem agora Oryf guy, tá vendo o cara que tá fazendo, irmão? Bora terminar essa luta aí! A gente não tem de nem raça que vem pra ver, bicho Fechou, fechou, tá ligado no pé, hein, mi Chegando, bicha Olha o cara, mano, tudo errado Eu boto o ganchinho e chica pros negros Bota pra baixo, Grimson, bota pra baixo, termina a luta, velho Tô num campeonato aqui, ó Tô num campeonato aqui, ó Tô num campeonato aqui, ó Bota, bota Ganha meia, ganha meia Fica aí, fica aí Vamo passar, vamo passar Tô pegando o tempo Ah, tá Não tirou a perna que é forte da perna ali Vamos, vamos, Niko Vamos, Niko Vamos, Niko O garacão, o molecão Vai, vai na tua, no pé Não, não, não Mesma posição aí, juiz Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Não, não é campeonato, não é academia, não É, vai, vai Não, não, não é campeonato, não é academia, não Não deixa ele subir, não, velho U til e etc Come, Niko 3 minutos Amor Melhição 5 minutos 25 돼jos Obrigado. Obrigado. Vai mudar. Olha a foto aqui. Quatro a zero. Tranquilo. Comendor. 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 Tá na metade, Gibson. 4x0. Tá na metade, Gibson. 4x0. Você vai querer entrar. Prepara a guilhotina aí. A mão lá no ombro, a mão lá no ombro, bicho. Conta 4, hein? Tranquilo, bicho. Tá ganhando. 4x0. Triângulo, puxa o pulso. Tá ligado no pé. Balança, balança, balança. Aê, pega no quadril, pega no quadril, pô. Aê, pega no quadril, pega no quadril, pô. Aê, pega no quadril, pô. Pega no quadril e sobe. Amigo, Amigo, Amigo Amigo, Amigo Amigo, Amigo